Antes o Forever e depois o Pânico. Boa, boa, boa. Vamos fazer agora uma capela aqui, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui não é playback não, Alvi. Dá bom, e uma última pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu tô vendo você, você tá com dois relógios, é moda agora? Não, só porque o matemático do grupo é franco. Franco. Ok, eu não consegui mais... Fuso horário. Fuso horário. A matemática, eu... Pensei que fosse moda, se fosse moda, já íamos amanhã vir com dois relógios. Aqui no Pânico, via satélite pra todo o Brasil. Valeu.